Gente, minha irmã, filha da minha mãe, neta da minha vó, espermatozoide do saque do meu pai, mãe dos meus sobrinhos, tatarabeta, tatarabeta, tia dos meus filhos, tia dos meus filhos, marida do meu cunhado, prima do meu brilho, tia do meu... Estão vindo fazer uma visita pra gente, tá bom? Por quê? Aquela bicha feia, mojenta, cê sezenta, cê bota Os sujos tá rindo pra cá Somos gêmeas, tá? Mas você é muito mais linda, moleque Gêmeas idênticas Nem toda gêmea é idêntica Igual aquelas gaga de Léo lá Uma é mais gaga que a outra e a gêmea Ih, tá sendo complicado, entendeu? E às vezes a gema, nas primeiras É mais feinha, com a cara mais de derrotada, entendeu? Tá dando até suadeira É? Eu sou mais velha Sete segundos mais velha É, acho que eu vou ver o Nando Que Nando? Não, é da tua cota Marivalda, eles já estão chegando E eu preciso que você me ajude a fazer o bolo Bolo? Falou que a pessoa acerta, mamãe Ih, como é que é? Cê pega a bicicleta, puxa ele e faz Bolo, lo, lo Ah, que bosta E o bolo, sabe fazer? Bolo é comigo mesmo Maravilha, então pode começar a fazer Como é que faz? Pega três ovos, minha litora dentro da bacia? Ai, tá bom Pronto, agora mexe com cuidado Tá Pronto, mamãe Pega o açúcar e coloca três colher na bacia Tá Três colher, pronto Coloca farinha de trigo Farinha de trigo, vamos fazer isso aqui Coloca bastante? Não, primeiro coloca cem gramas Tá Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove e sete Experimenta, tá gostoso? Ah, tá com gosto de mato Com gosto de mato? O que que cê fez, Marivalda? Ah, ela é grama sintética O outro pode ser tão jumenta assim Isso aí, menina, vai Pronto, Marivalda É assim que se faz um bolo, ó Uma massa de bolo Eee, gato porco Cê viu? E gato, meu, gente passou de peidão aqui Peidão Ai Ai Ai, que coisa de barriga, Marivalda? Ai, que coisa de barriga? Ai, que coisa de barriga? Fala com o poço de perro, né? Só um pouquinho, só, menina Ah, não tá grana, Marivalda Não, vai ficar tranquilo Coloca só um pouquinho, só Só um pouquinho Tem um pouquinho aqui, ó Vou abrir só um tiquinho Pra não ter perigo É, ó Uh, tá preparado pra lá, Catinha? Cê tá doido Colocou o vermelho? Só um pouquinho, né? Ah, coloquei só um pouquinho, sua mãe Ixi, quase nada Agora é só pegar a forma Pegar o caldinho do bolo E colocar aqui dentro, ó Beleza Agora é só colocar no forno Uma horinha no relógio Tá pronto Aprendeu como é que faz bolo, Marivalda? Oxi Já tomei um banho Tô limpinha, cheirazinha Agora é só esperar o pessoal chegar Ô, Marivalda Já passou uma hora? Tem pra comer aqui? Acho que já Então tem que tirar o bolo, meu fio Oxi Esse é o quê? Esse é o quê? Marivalda! Acho que eu exagerei no fermento Que é que faz a bolo, meu filho? Eles chegaram Ah, eles chegaram Chegaram, meu filho, mamãe Eles chegaram Eles o quê, mamãe? Paribaba, já fez Vai ali no mercadinho Compre o bolo Toma Mas com dois reais, mãe? É, dois reais Vai lá, menina Tá bom Não, não, não Vai por aí, não Vai pelo cristão Olha na frente Vai por ali Vai por ali Ai, não, mamãe É muito alto Não é pra pular Ai, tá bom Vai rápido, Marivalda Ai, eu tô na roda Tá tudo bagunçado Eu já sei Não, já vai Ai, meu Deus Eu sabia que eu vou limpar Vou rapidinho É, até que deu pra dar uma disfarçada Já vai Só pular Só pular Sabe? Ai, meu Deus do céu Você se comporte Você tá me entendendo? Oi Oi, irmã Que bom que vocês chegaram Mais cedo E nem avisaram nada, né? Então, já para pra comer Eu lembrei que você faz um tolo delicioso A gente vai comer aqui Ah, é? Agora deve ser Opa 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 Parceiro, para Pera aqui, ó Conseguiu passar, né? Ah, filha da Oi, tia Opa Não Tira o sapatinho Tira, linda Que titia passou um dia Toda esprengando o chão Limpou o carpete Então, tira o sapatinho Tira Para não estressar Titia Para não ficar estressada Não, tá bom, tia Eu tiro Pode pôr o sapatinho Pode pôr o titia Vai comprar outro café E depois passo pôr no chão Tá bom? Agora vai Grudou, mãe Grudou, mãe Ah, já é alto, né? Oh, oh, oh Calma, calma Antes da gente ir para lá comer o bolo Quero mostrar a casa para vocês, tá bom? Aqui é o quarto da Marivalda É É, tá um pouquinho bagunçado, né? Mas é assim mesmo Quarto de menino é assim Não tem jeito Viva e bagunçado Tem até um compózinho ali Mas não deve ser de Marivalda, não Agora vamos conhecer o resto da casa Deixa eu só fechar aqui Que o cheiro está forte, né? Então vamos Não, mãe Como é que eu vou descer, mãe? Eu vou entomar Eu vou me estrepar tudo de lá embaixo Tive uma ideia Eu sou muito inteligente Vou fazer Essa parede Fica na frente dessa Elas estão pintadas E a gente precisa delas Para manter a estrutura emocional Do concreto levantado Por cima das paredes Para segurar elas Para elas não caírem na superfície interior Oi, moça Tudo bem? Tem bolo? Oi Tem sim Tem esse aqui, ó Ah, esse aqui mesmo Tá quanto? Tá noventa reais Noventa reais? Ah É E aquele ali? Qual? O que é aquele ali? Qual? Oxi Ô, menina Você esqueceu o dinheiro Isso aqui foi inventado Por dois jogadores Um de basquete E outro de futebol Foi o Oscar E o Neymar Os dois que inventaram Isso aí ficou top, né? Ô, mãe Aqui é onde a gente faz as besteirinhas É assim que você não pode saber Mãe Rapaz, mas onde que eu enfiei essa escada? Eu não tô... Oxi Olha a escada ali, menino Rapaz, na minha cara eu não... Ah Ah Você tá doido Mãe Ah Socorro Mãe Isso Muito bom, né? Parece um banheiro Eu vou fechar aqui Que é muito feio A gente ficar vendo no outro banheiro Cheirinha agradável, né? Cheirinha bombada Ai, volta Conseguiu? Socorro Mãe Ufa, Marivada Pensei que não ia chegar, não Que demora, hein, mãe? Deixa eu pegar aqui Vem cá, vem cá, vem cá Obrigada pela ajuda Aê Ô, mãe Ô, mãe Ô, mãe Ai, graças a Deus Consegui o bolo Ai, o bolo tá quebrado O bolo tá quebrado Ai, meu Deus O que que eu faço? O que que eu faço? Já sei, já sei Tem um negócio que eu acho que é gentilha Acho que é gentilha Vai Cresce Se não for gentilha É bem parecido Deixa eu botar o bolo aqui Que eu só vou aqui assim Troca Ai Então O que que acharam? Eu não tava procurando nada Tava procurando Eu não Não Também tava procurando nada Não Não Ah, engraçadinho Vou comer o bolinho, vamos? Tá bom, então vamos Gente Venham comer o meu bolo Acabou de sair do bolo Tá gentinho Meu bolo com cobertura de creme de barbe Já te li Tá parecendo mais creme de barbear Não, é uma chantilly Quer ver? Tem até um pouquinho aqui, ó Cantilhinho Tá um pouquinho fora da validade, mas ó Hum, o que? Chantilly Eita, que coisa boa Que? É que tá uma delícia Ai, que vontade de comer Puxi Ai, ô mãe Ai, ô mãe Me deixa que não, mãe Ai, que bom que você veio Me ajuda aqui O que que você tá fazendo aí? Ai, tô brincando de morrer Ah, então deixa eu te ajudar Ah Já comeu um bolinho? Tá gostoso, não tá? Tá mó delicinho, né? Eita, caiu aqui Deixa eu pegar aqui Calma, moleque Calma Calma, eu sou amigo Fica calma Que eu tô saindo de volta, moleque Tá doido, né? Oxi Oxi Homem doido, né? O que que aconteceu, Marivaldo? Cê tá doida? Nossa, estragou o bolo Olha, que azar Do jeito que tá, eu pedi uma pizza, né? Pode deixar aqui, eu peço Que eu pago também Graças a Deus Cê chegou, rapaz Já tava me cagando tudinho, ó Cê tá doido O bicho tá espumando lá Pode ficar tranquilo Que eu já cheguei Qual que é a raça do bichão aí? Raça? Raça do quê? Cê é pitbull Cê é hotball Qual que é? Não, raça humana mesmo, rapaz Tá espumando tudo Esses sintomas de raiva Bora lá pra tu ver, bora Nossa humana? Tá bom, bora lá ver o bichão Tu vai, tu vai na frente Tu vai, tu vai Tu vai na frente Tu vai Traz a carrocinha aí Traz a carrocinha aí Me solta 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 I wanna come over When you leave me like that Girl, don't do me like that Ooh When I think about that